Então o que é mais fácil de atrair a audiência? Você botar uma mulher gostosa de biquíni ou você querer contar uma piada com uma referência não sei aonde, não sei de que, uma coisa mais elaborada? Porque tem o zap, se o cara ver a gostosa ele deixa. Agora o cara vai esperar para ver qual é a piada? Não, não quero saber desses babacas falando. Mas isso eu sempre achei um problema aqui, não sei se é um problema nacional de televisão ou só... Não, ou só daqui assim, mas o problema na minha concepção são esses programas. Sempre foi. Os programas que duram seis horas com uma pessoa, eu não consigo entender uma porradença, cara. Tipo assim, se eu ligar a TV às duas da tarde, a Eliana está lá, aí eu vou ligar de novo às oito, ela ainda está no ar. Sim. Um programa dura esse tempo inteiro? De onde é que veio essa cultura? E são todos assim, todos que duram milhares de horas. Sabe como a Messina está assistindo esses programas? Sabe como eu me sinto assistindo a programação de domingo na televisão? Morto, né? É, é como se eu estivesse em coma. Eu tenho essa sensação de estar em coma. Parece que nada passa no meu cérebro. Eu lembro que me fazia muito mal. Eu parei de assistir. E eu fico meio desanimado, cara. E eu parei de ver essas coisas bem noces. Eu ia para a casa da minha avó quando estava passando isso, cara. Era um mal-estar, assim. Só de estar ali no background, assim, já era um mal-estar, assim. É. É pior aqueles que são... As pessoas fazendo umas matérias policiais insuportáveis, tipo, o tempo inteiro. Gente que sem credibilidade nenhuma, que parecem ser pessoas cretinas, querendo dar uma lição de moral. Seu vagabundo, você é um vagabundo. Eu não sei o que... É só isso, o cara para a câmera. Você é um pilantra, não sei o que lá. Caralho, velho, namorão, velho. É o tipo de pessoa que passa de carro, uma pessoa que está atravessando a rua e xinga. Sai da frente, ô pé rapado! É o tipo de pessoa que faz isso. Eu lembrei daquela sketch do Emerson, que está o Gil, não sei se é... Não sei quem que está meio andando na rua e chega o policial e fala. Onde que você está indo? Eu estou indo ver minha namorada. Por acaso, sua namorada se chama Marconha? Sou eu, inclusive, que faz isso. É você, eu lembrei. Cara, é o tipo de idiota que fala... É. Que dá um dinheiro. Isso virou meme na parada. Você tem alguma sketch do Hermes que é sua favorita, assim? Cara, são tantas sketchs do Hermes, assim. E de tantas fases diferentes, porque a gente também fez muita... Teve muita ideia boa que não ficou tão boa por uma produção, por falta de experiência nossa mesmo, por um roteiro que poderia ter sido melhor. E ao mesmo tempo tem outras... É, tipo assim, eu vejo umas assim que para mim são redondas, são perfeitas. Mais recente, por exemplo, tipo, Banco Te Amo. Você já assistiu essa? É da Fox? Só pelo título eu não lembro. Essa é da Fox? Essa é do FX. Eu acho que eu não vi essa. Inclusive, essa foi escrita com o Fausto. Eu acho que foi... Uma eu escrevi junto com o Fausto só, e uma outra eu escrevi com eu, o Fausto e o Franco. E essa ideia parece que veio do Franco, ou essa ideia tema, de fazer um banco. Era só uma... Fazer um banco que cuida da pessoa, que é carinhoso, mas não dá... Porque o banco sempre fala isso, que é um lugar seguro, passa esse aspecto de prosperidade, de segurança. Mas, na verdade, se você não tiver dinheiro, você está fodido, porque vai ficar no negativo, já vai pagar um juros de 12%, no próximo mês é juros em cima de juros. Puta bola de neve. Em pouco tempo essa dívida vai dobrar ou triplicar, mas a gente passa aquele aspecto super legal. Então, a gente fez um esquete chamado Banco Te Amo, que é um banco carinhoso, que cuida da pessoa. Então, eu fiz um gerente, o gerente do banco, inclusive eu usei umas cores sugestivas, era um terno paletó azul, camisa branca, gravata laranja, bem sugestivo. E aí eu era o gerente do Te Amo. Aí começa o gerente do Te Amo dando comida na boca do cliente, com aquela trilha bem suave, aquela trilha meio alegre, despojada, dando comida na boca. Aí bota o cara para dormir, vai lá, põe o massa de dinheiro no bolso dele e cobre o cara. O cliente dormiu tranquilo. Aí vai ficando mais exagerado. Bate uma punheta para o cliente debaixo da coberta. Gerente. Aí o cliente está no banco e é assaltado, aí o gerente se joga na frente da bala e toma um tiro pelo cliente. Então, o banco te ama, o banco mais carinhoso do mundo, o banco faz tudo por você. E o slogan é banco te amo, porque é amor de verdade só com dinheiro. Caraca, cara. Então, é esse que ficou bem redondinho. Teve alguns que a gente fez aí, né? Documento Lola Folclore, é um que eu gosto muito, assim. Tem o... Ao invés de ser o Corupira, é o Corupica. É um bicho folclórico punheteiro das matas. Corupica. Ele fica balançando, puxando e abaixando a pele da sua pica. Cara, eu gostava de um que era um instrutor de Karatê, ensinou a lutar contra um urso também. Lembra desse? Era o Adilson. Adilson Polo. É. Porque teve uma parada dessa, um instrutor de Karatê que andava com o urso, né? Teve uma parada dessa, assim. A gente fez uma... Cara, tem uma esquete... Uma esquete que eu acho meio subestimada, que eu gostava muito, que era do Pedro no elevador. Que ficava o Gil Brother dos dois lados, né? De anjo e de demônio, assim. Sim, sim. Vai, cara, aperta a bundinha dela. Isso é legal, isso é legal também. Era muito foda essa, né? Tem uma que é com você, eu acho, que é do... Não sei se é do José Lito, só que eu lembro sempre do banco que não tava funcionando, o cartão. Você fala, não, mas hoje tá fechado, só segunda-feira. É, isso aí é. Eu tentei dar um tom meio trapalhão, mas assim, que o Didi era um pouco perturante, né? Ele ficava em cima do... O Didi Moncó? É, ele tava sempre... Mas tá falando assim por quê? Tá me chamando de não sei o quê? Ele era petulante, ele me dagava mesmo. E aí eu quis fazer um tom assim, meio assim, né? Não sou um... Não sou um grande ator, não era na época, era menos ainda. Porra, eu ri pra caralho nesse sete, eu vi muitas vezes. É um bebete, né? Caramba, cara. E ele sempre se dava bem, assim, nos golpes, assim. Todos se fodiam e ele era o único que não levava uma tortada assim na cara. Apesar de, tipo assim, eu adorava ele na época. Na época eu adorava. Não, eu adorava. Os trapalhões pra mim era... Porra, eu adorava essa porra. Esses dias tava... Era um fenômeno, né, cara? Os trapalhões foram fenômenos. Era um ritual de domingo, assim, meio que você comia pizza e... Você tinha que chegar em casa até o horário dos trapalhões, de qualquer lugar que você fosse, né? Era. A gente chegava e... Eu não sei se era antes do Fantástico, ou não, porra, dessa, ou depois do Fantástico, né? Era sete horas da noite. A gente do Fantástico. A gente chegava e comia pizza e via, todo mundo via, trapalhões, né? E foi a maior audiência da Globo também, né? De todos os tempos? Cara, na época que os trapalhões estavam no ar, não sei se... Porque eles ficaram muito tempo no ar, mas teve um período ali de hoje, que tinha os quatro ali e tal, era a maior audiência do que... Tinha mais audiência que as novelas e do que o Jornal Nacional. Era uma febre, né? Os filmes davam... Porra, bilheteria pra caralho. Tinha quadrinho, tinha tudo. Os filmes rivalizavam com bilheteria americana, cara. Sim. Tinha prato do... Eu fui ver no cinema, cara. E eu achava muito louco, porque os caras conseguiam falar com todas as idades, na TV aberta, né? Então, isso foi... Isso já é um... Então, essas paradas... Desafio difícil de bater. Isso são fenômenos, cara, né? Hermes e Renato, trapalhões... É, o Hermes e Renato foi uma das maiores... São paradas, são fenômenos, assim... Foi uma das maiores audiências da MTV. Da MTV, foi. Mas eu acho que são fenômenos culturais esporádicos, que você meio que não explica muito racionalmente como é que eles se formam, assim, entendeu? Mas eles simplesmente são uma convergência que acaba resultando numa parada... É tipo um Friends, quando sai certo, né? Não vou dizer que eu sou super Friends fan, não, mas... Esses dias. Mas eu tô falando, assim, que... Existiram milhares de sitcoms, né? Ainda existem. Sim. Mas pra você capturar, assim, pra dar muito certo, né? Ou ser uma referência, são convergências, assim, que acabam... Porra, irmão! Tinha necessidade de não ser feita. Tende ali, mê. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Ó, esses dias tava tendo teste de brigada de incêndio no meu prédio, tá ligando? Como tá? Achei que tava meio longe. Opa! Foi mal, né? Calma aí, você consegue fechar aí, Ben? Cara, a gente ainda tá, né, estruturando aqui, entendeu? Foi mal, cara. Você entendeu? Eu falei que tá meio longe isso aqui. Quer ajuda aí? Pelo amor de Deus, gente, desculpa, desculpa, gente. Pelo amor de Deus. Calma aí, deixa eu ver. Mais de 100 reais. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Pera aí, eu? 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 Eu?